Seja bem-vindo e ó, siga aí, meu moleque! Seja bem-vindo ao canal do WC Projeto Informática e esse é o review e análise do Fun Magic, como é que é o nome? Como é que é o nome? Magic Fun, LFC. Se você não viu o unboxing, vou deixar o unboxing depois pra vocês no final desse vídeo. E esses aqui são as... vamos agora, vou contar pra você uma história de um rapaz. O que é esse rapaz? Então, esse rapaz, qualquer mera coincidência, ele viu um negócio na internet e falou, que coisa tecnológica interessante, tava pra comprar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. O que que acontece? Ele viu lá um dispositivo, um gadget, que era um ventilador que escrevia as paradas. Aí ele falou assim, por que não comprar? Comprei. Você acredita que eu fiquei de trem duas semanas? Não. Ou mais? Quase um mês eu fiquei tentando fazer esse trem funcionar e não funcionou. Chegou um tempo que eu falei assim, vou deixar esse negócio encostado aí. Não vou mexer mais não. Não quero. Gastei meu dinheiro à toa. É. Por que que acontece? Colocava o cabo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o software que depois no unboxing tem lá, eu explicando melhor. Colocava o cabo aqui e não detectava que dá pra mudar a frase também pelo computador. Aí beleza, meu celular tá usando como retorno. Vai dar pra mostrar, mas a gente pode mostrar no outro. O que que aconteceu? Eu falei assim, vou passar então pro NFC. Descobri que o meu celular não tem NFC. Olha. Não funcionou no cabo, não funcionou no meu celular não tem NFC. Parabéns. Parabéns ao desenvolvedor, ó. Ótimo. Por que que eu não colocou Bluetooth, velho? Qualquer celular, um tablet tem Bluetooth, velho? Exatamente. Por que eu não vou gravar? Não, vou colocar NFC porque só encosta assim, ó. Tipo, aí passou as informações. Eu me lasco, né? Eu fiquei quase um mês sem frame parado, velho. Até conseguir fazer isso, ó. Só pra mostrar essas duas minhas aí. É muito bonito, cara. É muito bonito. Aí o que acontece? A gente baixou aqui no celular do Philipsmith que a gente usou o QR Code, como você pode ver aqui, o QR Code, ó. Tá vendo? Você encosta o seu telefone aí. Você coloca o celular. A gente tem um vídeo também mostrando como funciona o QR Code. O link vai colocar no site, a descrição depois precisa acessar. O que acontece? Colocou o QR Code, vê se... Será que tem como enquadrar pra eles verem? Abre a sua câmera lá. Minha câmera. Vamos aqui no... Se você não tem um leitor de QR Code, você pode baixar na Play Store no leitor de QR Code. O dele já tem nativo o celular. O que que você faz? Vira pra cá assim, vamos tentar encaixar o... Vamos tentar, peraí, cara. Você coloca lá. Aí... Muita manobra nessa hora. Socorro. Aí eu vou subir aqui, ó. Opa. Pra cá. Ai meu Deus. Olha a gente. Ó, tá quase. Tá quase enquadrando. É que o negócio é ao contrário, velho. Socorro. Aí. Opa. Segou? Não sei. Vou colocar em cima agora, ó. Tá, vê lá que você mostrou. Não, ó. Ok. Ok. Mas a ideia é essa. Colocou aqui... E aí? É difícil, hein, meu filho? Ok. Eu acho que essa câmera tá zoada, velho. Eu acho que ele demora um pouquinho. Tá vendo as dores de cabeça que eu tenho que passar? Fecha a câmera de novo. Tá vendo as dores de cabeça que eu tenho que passar? Podia ser por bluetooth, podia funcionar no cabo. No cabo não funcionou. Eu abri ele pra ver se era alguma vontade. Aí eu vou mandar um negócio de 15 reais pra fora. Não tem como. Não tem como. Vamos ver. Vai filho. Lê? Não tá querendo ler, né? Eu acho que ele não quer ler. Será que ele já tem baixado o aplicativo? Pode ser. Eu acho que é, porque ele tá focando e ele não tá aí. Não. Então tá. De todo caso, você baixa o leitor de QR Code. Esse leitor de QR Code vai fazer você baixar um aplicativo. Desse aplicativo você pega... Vai mandar lá pra outro aplicativo. Isso. Desse aplicativo você baixa outro aplicativo até chegar aqui, ó. Mas não tem aí. Ele vai pedir as permissões, ó. Cadê? Deixa eu te mostrar qual que é o aplicativo. Deixa eu ver o enquadramento lá embaixo. Nossa. Seu celular tá girando. É um doido, né? Vou colocar uma sombra aqui. Aí. É... Aí, ó. Isso. Esse aplicativo, esse tem que baixar, tá vendo? É onde você vai colocar as frases da parada. O que acontece? Eu poderia colocar pra gravar a tela, mas aí... Como é que eu vou mostrar pra vocês o Gareth funcionando? Exatamente. Então o que acontece? Eu vou aqui e escrevo as frases que eu quero. Não sei se vai dar enquadramento aqui, mas vou escrever como teste aqui. O que é que tá colocado? Qual é a frase? Teste... Teste 1. Vou colocar tudo maior assim. Teste 1. Teste 1. Teste 1. Teste 1. Teste 1. E aí eu vou só colando aqui e colocar teste 2. Teste 3. Teste 4. Teste 2. Teste 4. Teste 2. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô digitando aqui. Fica mais fácil. Pera aí. 3. Só terminar de colar aqui. Teste 3. Teste 3. Teste 3. Teste 3. É porque é muito bugado esse negócio. Eu não curti. Eu vou falar a verdade logo porque eu não curti muito aplicativo não. Teste 4. Teste 4. Teste 4. Teste 4. Teste 4. É que é só esse mesmo porque... Nós somos usuários mortais, a gente não quer esse trabalho. É... A chance do cara melhorar a aplicação dele também, né. Pronto. Coloquei aqui, ó. Deixa eu só se consigo enquadrar pra vocês. Ó. Cadê? Aqui, ó. Eu escrevi teste 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Vou clicar nesse cantinho aqui, ó. Nesse izinho aqui, ó. Tem um i bem aqui no cantinho. Cliquei no i. Ele vai pedir pra eu me ligar o NFC aqui Deixa eu ver se tá ligado Ah não, então agora pronto Tá tudo certo, tá ligado o NFC dele Se não tiver ligado você verifica o NFC do seu celular Dou um ok E agora que tá o grande segredo Lá na faculdade a gente já põe, sabe por quê? A gente não sabia onde passava O aparelho Mas é na parte de cima, né? Então não era, é na parte de baixo E a gente tava passando com a capa, não funcionava com a capa Mano, isso aqui deu um trabalho Essa dica que você vai, se você comprou esse aparelho Essa dica que você vai ver agora É o que vai salvar o seu rolê todinho Olha aí Porque ó, vou passar em cima, ó Deu nada, vou passar embaixo Ah, é outra coisa também que deu A gente teve que tirar a capa do celular É, eu acho que a gente também vai ter que fazer isso daqui Porque não tá querendo dar, vamos ver se vai agora Ah, é Não Tem que ligar, tem que ligar Será que tem que ligar? Não, acho que não Tá ligado, senhor? Eu acho que tá Vamos conferir lá Porque eu passava aqui, lá E a gente teve que tirar a capa do celular dele pra funcionar, velho Aí, ó Tá vendo o tipo de experiência que a gente tem? Uma bosta, velho Eu não curti, olha aí Não tá querendo dar, ó Vamos lá, verificar Vamos lá, vê se o NFC ainda tá ligado Verifica aí Você vai ver Ó, configurações Eu vou deixar um trechinho do outro vídeo pra vocês verem Como que eu tive que fazer Só que eu tava gravando dentro da sala É uma barulheira danada Então pra você acompanhar é meio complicado Ó, tá ligado Desliga ele E liga de novo Por favor Perfeito Agora vamos lá A aplicação de novo E vamos tentar a sorte aqui Ai, ai Eu não lembro se passava por ele Acho que não é Passava por ele Passava por ele Passava por ele Desligado Não vai desligar Será que é na parte de baixo Não, era aqui mesmo Aqui ele não quer pegar Não quer pegar Então ainda tem Além disso Além do Só funcionar NFC Ainda tem esse negócio de compatibilidade Porque ó Tá sem capa Tá sem capa Ó Era pra ele Passar automática Você já usou NFC alguma vez no seu celular? Ahn Não Eu vou colocar depois um trechinho no vídeo que eu fiz Pra vocês verem Porque aqui não tá querendo dar Não quer dar de jeito nenhum Não Ó Faliu Cara Então essa é a minha experiência Ó Tá vendo? E outra Eu coloco o cabo e não funciona Então Ou eu tive um azar tremendo Que eu não sei se vocês vão ter também De alguns aparelhos não ser compatíveis E além do cabo não funcionar Porque ó Exatamente O meu celular não tem NFC Eu não consigo fazer isso Não dá pra fazer, né? Então Tá, vou ter que comprar um celular que tem NFC Pra poder brincar com isso aqui Porque ó Só passava aqui Só passar e Ele já vibrava Já reconhecer na hora Gente, que isso Não dá nada Ó Nada, 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 nada Ó, tá vendo? É como se num Ó Ele vibrava, né? Tipo você fazer É, ele vibrava Ele vibrava e passar E era bem que assim, ó No outro celular E não quer dar Será que não tem uma configuração? Cara, não sei Deixa eu ver Então Infelizmente vocês vão ter que ficar com o outro vídeo Vou colocar um trecho pra vocês verem aí Porque aqui Não vai rolar de jeito nenhum Então É isso aí que eu tenho pra dizer pra vocês Sobre o Magic O que que tá dando aqui? Bateria da câmera Nada O Magic Fan Fan Uma experiência não tão legal É um gadget incrível Muito legal Esse aqui Tudo mais Mas Pessoal da China Vamos Elaborar um negócio com o Bluetooth Um negócio que funciona aqui com o cabo Entendeu? A gente se vê na próxima Obrigado por esse vídeo até aqui E deixa o seu comentário aí Se você teve a mesma dor de cabeça que eu Recomendaria esse produto pra alguém A gente se vê na próxima Não se esqueça de Se inscrever no meu canal Smart Tech Que o Douglas vai deixar aqui no link também É, já pelo meu sofrimento Já deixa o like aí Que vamos favorecer aí Valeu Te vê na próxima Falou